Olá meus amigos, aqui é Pedro Júnior para o canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma doença, sobre uma condição de saúde que tem sido a primeira causa mortes no mundo, que são as doenças relacionadas ao coração, doenças cardiovasculares. Em especial eu quero falar para vocês sobre a aterosclerose. Aterosclerose vocês sabem que é o entupimento das veias e artérias, ok? E se você já conseguiu melhorar as suas condições de saúde assistindo aos nossos vídeos, aos vídeos do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil, e quiser dar o seu depoimento, você pode fazer isso. Você pode gravar um vídeo ou gravar um áudio e mandar para o nosso WhatsApp que a gente vai estar colocando o seu depoimento daquilo que você conseguiu melhorar na sua vida aqui nos vídeos do nosso canal, nos vídeos futuros, tá? Então se você quiser fazer isso, você vai acessar o WhatsApp e vai mandar aí o seu depoimento pelo WhatsApp em vídeo ou em áudio para a gente estar colocando nos vídeos futuros. O que eu vou dizer para você hoje, provavelmente você ainda não ouviu falar sobre, porque geralmente a culpa do entupimento de artérias é da gordura, né? Só que na verdade existe uma causa, digamos que underground, existe uma underline, ok? Cause, que é uma causa que está escondida, que a maioria das pessoas não fala. E esse que eu vou dizer para vocês agora é um dos que pode causar a aterosclerose, tá? Então, você provavelmente não ouviu falar ainda sobre o vírus do herpes e que o vírus do herpes pode iniciar, ele pode ser a causa principal da aterosclerose em algumas pessoas. Como é que isso se dá? Olha só, esse aqui é o vírus do herpes, tá? O herpes simples e ele causa inflamação. E ele causa inflamação em vários tecidos do nosso corpo, tanto internos como mais externos, como a pele, por exemplo. Mas pode causar em alguns órgãos internos também. Ele causa inflamação nas veias e artérias. Você sabe que as nossas artérias, as nossas veias, elas têm uma camada inferior, uma camada interna, na verdade, aqui, ó. Bem aqui assim, tá? E essa camada interna, ela é chamada de endotélio. Esse endotélio, ele é a camada interna. E o vírus do herpes, ele pode causar uma inflamação nesse local. Se ele causa uma ruptura, uma inflamação no endotélio dos vasos sanguíneos, seja artéria ou veia, o que vai acontecer é que o seu corpo, o seu sistema de defesa, ele vai tentar reparar o dano. Ele vai tentar reparar esse estrago que foi feito no endotélio por causa da inflamação. Quando isso acontece, o seu corpo vai mobilizar algumas moléculas, ok? Pra reparar o dano. As moléculas mais conhecidas que fazem esse processo são as moléculas de monócitos que, ao aderirem a esse estrago feito no endotélio, elas vão se transformar em macrófagos, tá ok? Ali naquele local também de aderência que houve a ruptura, vão para lá também umas moléculazinhas pequenas chamadas LDL, o famoso colesterol LDL. Mas a maior parte do LDL que vai para esse local é um LDL oxidado, tá? E você vai formando ali, tanto com os macrófagos, tanto com as LDLs e com alguns linfócitos, e também cálcio, vai formar a famosa placa de ateroma, ou seja, a aterosclerose, que, na verdade, é um estreitamento do vaso sanguíneo devido aos depósitos dessas moléculas de adesão, LDL oxidada, LDL partículas bem minúsculas, macrófagos, linfócitos, cálcio, e por aí vai. São muitos os componentes que vai causar esse estreitamento da artéria. Nessa busca de tentar reparar o dano que foi causado em primeira mão pelo vírus, começou com a inflamação no endotélio, e a tentativa de consertar o dano foi causando, então, esses problemas, tá? Então, na verdade, isso, como primeira causa, não é a gordura, não é o LDL, não são os macrófagos, os linfócitos, e nem o cálcio, mas sim o estrago que foi feito, por exemplo, pelo vírus do herpes. O citomegalovírus, que também é um dos vírus da classe familiar do herpes, também causa isso, tá? Então, você tem o vírus herpes simples, o número 1, você tem o citomegalovírus, e você tem também a clamídia. A clamídia também pode causar esse estrago no endotélio, tá? Eu tô falando desses três, mas é claro que pode ser causado também, por exemplo, por quem fuma, quem está constantemente vivendo sobre estresse exagerado, também pode causar inflamação nos vasos sanguíneos, e isso levará a pessoa a ter essa coisa aí, chamado aterosclerose, entupimento das artérias. E isso tem trago, um estrago muito grande pra sociedade moderna, que infelizmente tem optado por muitos e muitos procedimentos errados, que vão culminar nisso aqui. Como eu disse no vídeo sobre o herpes, na verdade, praticamente todos nós temos o vírus do herpes escondido em nós, tá? Ele tá inofensivo, ele tá lá quietinho, sem fazer nada, sem proliferar, sem reproduzir, sem replicar e sem nada. Mas a partir do momento que você tem uma baixa, por exemplo, no seu sistema imune, ou tem problema com a sua microbiota intestinal, que tá ligada ao sistema imune, a microbiota, aí esse vírus, ele deixa de dormir e começa a se replicar e vai causar esse problema que eu tô acabando de falar pra vocês aqui, ó, que é a aterosclerose. E talvez você não saiba que isso seria possível com o vírus da herpes, com o citomegalovírus e também com a clamídia, tá? Então é muito importante, Uma das coisas mais importantes é sempre manter o seu sistema imunológico, os policial tudo treinado, pra não deixar esses vírus se manifestarem e causarem problemas sérios como esse. E você pode, por exemplo, usar algumas ervas medicinais pra manter esses vírus e essas bactérias longe de que te causaram algum dano, tá? É muito bem aceito as ervas medicinais pra esse fim. E ervas medicinais é uma disciplina que você tem no curso de naturopatia. É uma das disciplinas, na verdade são 24 disciplinas, 24 módulos, e um desses módulos é plantas medicinais, fitoterapia, que você pode usar pra manter esses vírus e essas bactérias longe de te causar mal. O curso de naturopatia, que tem a disciplina fitoterapia, ele está disponível pra você. É um curso online, ao vivo, você vai interagir com o seu professor. No final de dois anos, você vai receber o seu certificado de conclusão e você pode atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. Ter a sua própria clínica, o seu próprio consultório e atender os seus clientes, pacientes. Então se você ficou interessado nesse curso, que é um curso de dois anos, é um curso como extensão acadêmica, você pode ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, conversar com o doutor PHD naturopata João Dapper, e ele vai dar pra você todas as dicas pra você começar esse curso. O curso de naturopatia e se tornar um terapeuta naturopata, aquele profissional da saúde que utiliza terapias naturais pra resolver problemas de saúde e pra ensinar as pessoas a não ficar doente, tá? Então se você ficou interessado, faça o seu contato com o PHD naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso e se torne um terapeuta naturopata.